Agora eu vou fazer uma pergunta que já deu briga na internet. Opa, eu acho. Na sua opinião, é sobre imóvel. Alugar um imóvel ou comprar? A gente vê que isso é bem dividido. Tem muita gente que fala, ah, não vale a pena comprar, tem que alugar. Aí vem um monte de gente que fala, não, você não pode alugar, tem que comprar. E aí, na sua opinião? Eu acho que imóvel tem uma... Depende, a resposta certa é depende, né? Sim. Depende da cidade que a pessoa mora, depende do estágio de vida que a pessoa está, depende do sonho que a pessoa tem. A pessoa tem o sonho de ter uma casa própria, ter a casa dela, né? Ah, eu quero ter minha casa, piscina, meu cachorro, quero uma cerquinha azul. Sei lá, a pessoa tem um sonho. E realizar um sonho não tem preço, né? Então, assim, aí você tira, você tem um aspecto emocional ligado à questão de ter uma casa, de ter um apartamento. Você tem tudo isso envolvido. Como tem também, ah, tem as pessoas, tem sonho de ter um carro, tem sonho de ter um carro importado. Tem isso também envolvido. Então, em alguns tipos de consumo, você tira o aspecto, o lado emocional fala muito mais alto que o lado racional, né? Mas a pessoa pode, a pessoa pode comprar, ter uma casa e ser um bom negócio, né? Com certeza. Com isso, várias pessoas compraram um terreno, um condomínio, fizeram a casa, e aquela casa valorizou 10, 20 vezes, né? Eu mesmo comprei um apartamento e valorizou bastante aqui no Rio de Janeiro. Então, o que eu falo? Depende muito de cada casa. O que eu acho um erro é, um exemplo, um casal novo, se conheceu, ah, o noivô casou. Acabou de casar, já gastou um dinheirão na festa de casamento, já fez uma dívida ali, e vai lá e financia o imóvel pá de cara, né? E, de repente, um imóvel 300 mil reais. E fica com uma dívida enorme. E a dívida, às vezes, se você fizer a conta, quando você for pagar essa dívida toda, aquelas prestações todas, se você pegar aquela prestação, botar num, ah, um fundo imobiliário que seja, bota num CDI, não precisa nem ser num renda variável, a pessoa vai ver que ela vai comprar 3, 4 apartamentos daqueles, né? Então, nesse ponto, eu acho que, às vezes, a pessoa tem que parar um pouquinho e pensar, vale a pena comprar esse imóvel aqui agora? A gente vai fazer uma dívida, a gente vai estar todo mês tendo que pagar mil reais do condomínio, mais três mil reais da parcela do crédito imobiliário, e se eu perder o emprego, né? E se eu perder o meu trabalho, aí eu vou perder o imóvel. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, a estabilidade do emprego da pessoa. Então, é uma pergunta muito difícil. Em geral, numa lógica estritamente racional e financeira, geralmente vale mais a pena você não ter o imóvel, você ter o dinheiro investido, né? E obter uma renda a partir desse capital. Qualquer imóvel que você tem aí, que você compre, vamos botar um imóvel de um milhão de reais. Você vai comprar um imóvel de um milhão, você botar um milhão em, sei lá, fundo imobiliário, você vai conseguir 10% por ano. Um imóvel de um milhão, se você for alugar, você vai ganhar 4%, 3%, 5%. Ainda paga imposto. Ainda paga imposto, ainda tem depreciação, ainda tem que fazer reforma. Ou seja, comparando vis-à-vis um ou outro, em termos de investimento, em termos de investimento, estrito do censo, é muito melhor você não ter o imóvel. Agora tem aquela questão, a pessoa quer, ah, eu quero ter o imóvel. Aí entra a questão emocional, aí entra o sonho, aí não tem jeito. Aí a pessoa realmente tem que partir por esse lado de realizar o sonho dela. É que eu falo o seguinte, coloque na sua meta de vida, se dê prêmios, né? Ah, quando eu conquistar, estou investindo aqui, estou ralando, estou trabalhando, quando eu conquistar meu primeiro, sei lá, meu primeiro milhão, eu vou comprar um carro para mim. Legal. Quando eu conquistar meu primeiro 2 milhões, eu vou... Então, assim, coloque metas, né? E quando você atingir uma certa meta, você fala, não, agora tudo bem, agora eu vou comprar um terreno, vou construir minha casa do jeito que eu quero, vou comprar um apartamento na planta. Então, assim, eu acho que isso faz sentido também, na minha visão. O que o senhor falou agora no final é justamente o que eu fiz, né? A gente não tem um imóvel ainda, a gente quer ter um sonho nosso, um objetivo nosso, mas não é o tempo agora, né? E o que eu penso, né? Como que a gente pensa sobre isso? Dá para esperar? Se dá para esperar, vamos esperar, né? Como o professor falou, investindo ali, você consegue juntar um patrimônio, por um período de tempo, para comprar aquele sonho, né? Para comprar aquele objetivo que você tem, né? Eu fiquei andando com um Corsa Hatch por quatro anos antes de trocar de carro. Eu poderia ter trocado antes, me endividado, mas eu falei, vou esperar, sofrer aqui um pouquinho, quando precisava ir para longe, alugava um carro na locadora, mas esperar, né? Para acabar não prejudicando outros sonhos no futuro. Você acaba se precipitando, como o senhor citou o exemplo do casal, que acabou de casar e já pega uma dívida para 30 anos e não sabe se vai continuar no mesmo emprego, se oportunidades aparecerão ali naquela geografia que ele escolheu, né? Então, se pode esperar, espera um pouquinho ali, né? Espera alguns anos com esse objetivo e vai investir com esse objetivo. Exatamente. Então, acho que a resposta é depende de cada situação. Depende de cada casal, depende da idade. Então, assim, não é uma pergunta que tem uma resposta simples, né? Sim. E por isso mesmo é uma boa pergunta. E é engraçado, porque eu estou falando do exemplo da minha família mesmo. Tem gente na minha família que acabou de casar e vai lá e compra uma casa e olha para a garagem, a garagem está vazia. Aí fala, vou comprar um carro também. Nunca para, nunca estou satisfeito. Aí o carro passa uns anos, lança outro carro, o carro fica antigo, ah, não, mas eu vou trocar isso. Nem terminou de pagar o carro anterior, já quer trocar de carro. E é aquele Corrida dos Ratos, né? Que a gente fala, Corrida dos Ratos. Exatamente. Eu amo no treto com a família aí. O pessoal... As pessoas da minha família que estão ouvindo isso sabem para quem é direto, tá? Então... A pessoa, geralmente, quando eu era consultor de empresas, né? Era interessante que eu via a pessoa ser promovida e a pessoa era promovida e ela já pensava o que que ela ia gastar com o dinheiro. O que que ela ia gastar o dinheiro a mais que ela ia ganhar. Ela, não, já pensava assim, ah, não, vou mudar para um apartamento maior, eu vou comprar um... Vou comprar um carro melhor e vou viajar na... Nas férias eu vou viajar, em vez de viajar no Brasil, eu vou viajar para a Europa. Já quer? Zerou. Já zerou o ganho dela já.